Desde 2014, o Ministério da Defesa tem uma comissão de gênero. O Brigadeiro Antônio Coutinho é o presidente da comissão. É isso mesmo, Brigadeiro, uma comissão de gênero no Ministério da Defesa? É isso mesmo. Há pouco mais de dois anos, a Defesa tem uma comissão que cuida e trata dos assuntos relacionados à presença da mulher nas Forças Armadas Brasileiras. Então, são quase 26 mil mulheres no Exército, na Marina e na Aeronáutica. Mas esse número ainda é pequeno, né? 7% só da Defesa. Esse número absoluto corresponde a pouco mais que 7%. Ainda é um número pequeno, se a gente compara com o perfil da sociedade brasileira, que tem mais, a maior metade da população, a maior parte é mulher, né? Nós não encontramos essa representatividade nas Forças Armadas. Daí o desejo de que a gente possa ampliar essa participação feminina. E o que já está sendo efetivamente feito? Bem, a comissão de gênero não tem a responsabilidade de tomar decisões. Ela não é uma comissão deliberativa, ele é um órgão consultivo do Ministro da Defesa, né? E que analisa, estuda determinados assuntos e propõe medidas para o Ministério e para os comandantes das Forças Armadas. A nossa principal tarefa, neste momento, é de facilitar o entendimento correto da importância e da utilidade da presença da mulher na instituição militar. Está certo. E, bom, a aeronáutica é das Forças Armadas a que está mais avançada nessa questão, né? Nós temos mulheres pilotas. Isso. A Força Aérea, ela que começou em 1982 com a presença feminina, a Marinha foi pioneira, mas a aeronáutica, dois anos depois, seguiu o bom exemplo da Marinha e permitiu o ingresso feminino. Hoje já tem mulher em praticamente todos os seus segmentos. Nós temos as nossas aviadoras, temos também as nossas oficiais intendentes e, como graduadas, né, que é o corpo técnico, os sargentos, sub-oficiais, temos uma quantidade imensa de mulheres, quase 7 mil mulheres graduadas que desempenham diversas tarefas técnicas especializadas em suporte à aviação também. Tá certo. Bom, então esperamos que, no futuro, muitas meninas também tenham o sonho de ingressar nas Forças Armadas, né? Bom, esse é o nosso desejo e, na verdade, isso é o que nós estamos precisando. Muitas meninas sequer sabem da possibilidade de exercer uma atividade profissional digna com muita oportunidade de realização profissional por intermédio das Forças Armadas. Então a gente conta com esse canal para ajudar na divulgação.